A gente se conheceu em 2016, a gente era só amigo, na verdade. E aí quando a gente começou em muito campeonato, a gente foi ficando mais amigo, mais amigo. E aí a gente foi começando a ficar mais próximo, mais próximo. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o cheiro. O cheiro. Ela entrava lá no box, o que a gente treina lá, e vinha aquele cheiro gostoso. Nossa, que mulher cheirosa, né? Acho que foi aos poucos. Acho que os dois foram sentindo vontade. Tive que chamar ele pra sair, né? Desde o começo, foi muito leve, muita parceria. E aí eu acho que a gente se dá muito bem por isso também. Quero estar sempre junto dela, não importa a hora. A gente junta é mais gostoso, mais divertido. E a gente gosta da nossa companhia. Cara, eu amo ela. Quero sempre estar junto com ela. Quero passar o resto da minha vida. Quero fazer todas as coisas que a gente tem vontade juntos, construir nossa família. Que ele é incrível, ele é o homem da minha vida. Ele me faz muito feliz. Muito, muito, muito. Como eu nunca fui na minha vida. Eu acho que eu nunca nem imaginei ser tão feliz. Começou com ele. Eu amo muito, 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 muito. E eu espero que a gente fique junto por muitos anos. E nossos filhos sejam muito fofinhos e muito amorosos. Que nem a gente é um com o outro. Que nem a gente é um com o outro. Que nem a gente é um com o outro.